Aqui em casa, agora só faço frango assim, rápido, fácil e muito delicioso. Em um recipiente coloquei 500 gramas de peito de frango, adicionei 200 gramas de creme de leite, misturei muito bem e adicionei alguns temperos, como uma colher de chá de páprica doce, também adicionei açafrão, um pouco de pimenta do reino, orégano e sal. Misturei tudo muito bem. E antes que eu me esqueça, me diga qual cidade você está nos assistindo para eu poder mandar um abraço especial para você. Então, adicionei um ovo e o suco de um limão. Misturei tudo muito bem. Depois, tampei com um papel filme e levei à geladeira por cerca de meia hora. Para empanar, eu utilizei um pouco de farinha, que eu adicionei em um outro recipiente. Coloquei também páprica doce, orégano e um pouco de sal. Misturei tudo muito bem. Quando o frango ficou pronto, eu empanei nessa farinha. Passei até cobrir todo o frango. E o abraço especial de hoje vai para Solange Felizardo, lá no Rio de Janeiro. Grande abraço, Solange! Em uma frigideira, coloquei o óleo para esquentar. Quando esquentou bem, eu adicionei os frangos. Deixei fritar bem até dourar dos dois lados. E o frango ficar cozido por dentro. Se você está gostando, então curta e comenta, compartilha. Marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Isso faz uma grande diferença para nós aqui. Retirei e coloquei em um prato com papel toalha, para retirar o excesso de óleo. E ficou pronto o nosso frango. Uma delícia! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado da receita. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!